Então, bom dia para todos que estão preocupados em saber como é que eu sobrevivi a essa violência desse assalto de ontem, que foi realmente covarde. Foi à casa de um amigo almoçar, aniversário dele. Ele mora a 50 metros aqui de casa, a 50 metros literalmente, menos que meio quarteirão. E eu vim andando de volta do almoço e, de repente, alguém, esse bandido, me pegou, me deu uma chave de braço assim, me estrangulou. Eu estou hoje com o pescoço todo dolorido, toda a cabeça dolorida, ombros doloridos. Me deu um chute nas pernas, me derrubou no chão e aí com uma mão ficava me estrangulando. E com a outra mão que ele tinha solta, ele começou a puxar anel. Estou com a mão toda machucada, começou a sangrar, as duas mãos começaram a sangrar e ele ficou desesperado também. Eu falei, calma, eu te dou um telefone, calma. E nessa violência toda física, no meio dessa agressão toda, passa um carro e ele resolveu fugir. E já levando um anel meu, que foi difícil de sair da mão, porque ele estava com muita violência. Então, rasgou aqui o meu dedo, puxou um monte de coisa. Bom, estou contando isso tudo porque muita gente está querendo me entrevistar, querendo saber o que aconteceu. O que aconteceu foi essa violência, uma violência física e uma violência de alma. Porque você sai de uma experiência dessas completamente destruída, vulnerável, se sentindo zero. Eu não consigo me conformar que São Paulo está ficando cada vez pior. Para mim, não faz parte da minha vida aceitar que a gente não pode sair a pé na calçada da rua da gente. Que a gente não pode sair a pé na casa de um amigo. Quer dizer, isso está ficando uma... não dá mais. Não dá mais para você. Que vida é essa? Quer dizer, que vida que eu vou ter para planejar a minha velhice? Eu vou ter que ficar dentro de casa? Não vou poder sair nunca sozinha pela rua? Porque algum bandido desse pode vir. E felizmente não me tirou a vida? Felizmente não me quebrou uma costela? Não me quebrou os dedos? Quer dizer, graças a Deus eu estou aqui inteira. Inteira, mas craquelada. Porque isso não é vida, isso não é qualidade de vida que a gente possa desejar para ninguém. Se eu que moro num bairro rico, não tenho nenhuma proteção policial, não tenho uma ronda policial, imagina como está na periferia. Então nós temos que pôr um basta. Acho que a sociedade tem que se organizar e realmente começar a exigir uma segurança pública de qualidade que nos garanta ir e vir sem ser derrubadas, estranguladas no meio da rua como eu fui ontem. Eu estou toda dolorida fisicamente, cheia de mancha roxa na perna. Agora, eu acho que o único caminho que a gente pode ter é o de exigir providências de uma política de segurança pública que fiscalize mais. É isso. Eu não sei mais o que dizer para vocês. Eu só digo que eu estou inteira, estou viva graças a Deus e que enquanto estiver viva eu vou continuar lutando por dias melhores. É o que eu posso fazer, porque senão eu perco a esperança. Não quero entrar nesse grupo que fala, vou ter que mudar de país, vou ter que sair daqui. Não é possível. A gente não vai abrir mão do nosso país nem da nossa cidade.